Tô há três dias no sofá da sala Cê sai do banheiro só com a toalha Isso é jogo sujo em cima de mim Se houve uma briga acabou aqui Não aguento, a gente se entrega bem nesse momento Aquela recaída programada O sofá acaba com a cama molhada Mal intencionada Fiquei sem saída, cê não vale nada Me emprende de um jeito gostoso Por isso eu caio no seu jogo Mal intencionada Fiquei sem saída, cê não vale nada Me emprende de um jeito gostoso Por isso eu caio no seu jogo De novo, de novo, de novo, de novo Por isso eu caio no seu jogo Que surra de amor gostoso Portal Tô há três dias no sofá da sala Cê sai do banheiro só com a toalha Isso é jogo sujo em cima de mim Se houve uma briga acabou aqui Não aguento, a gente se entrega bem nesse momento Aquela recaída programada O sofá acaba com a cama molhada Mal intencionada Fiquei sem saída, cê não vale nada Me emprende de um jeito gostoso Por isso eu caio no seu jogo Mal intencionada Fiquei sem saída, cê não vale nada Me emprende de um jeito gostoso Por isso eu caio no seu jogo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Por isso eu caio no seu jogo Que surra de amor gostoso Sabe quem terminou? Quem disse acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você Sabe quem se vingou Na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Adivinha quem já tá em outro E quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou Depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Alô, Fábio Ribeiro Alô, Fábio Ribeiro Sabe quem terminou? Quem disse acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você, nem você, nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou Adivinha quem já superou Depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Olha só me dá minha vida Aparecendo na minha porta Olha, eu não te quero mais Me querendo de volta Ei, mundão Que capota Uai, cena era foda Do meu vidão Cê tá fora Minha boca tá naquela fase Beijo queira Beijo queira Só sentindo o gosto De língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo Clicando no vermelho Que rejeita Suas tentativas De achar na carência E eu voltar Pra sua vida Ah, minha boca Tá naquela fase Beijo queira Só sentindo o gosto De língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo Clicando no vermelho Que rejeita Suas tentativas De me achar na carência E eu voltar Pra sua vida Alô, espaço, Vick Portal do Arrocha Ei, mundão Que capota Uai, cê não era foda Do meu vidão Cê tá fora A minha boca Tá naquela fase Beijo queira Só sentindo o gosto De língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo Clicando no vermelho Que rejeita Suas tentativas De me achar na carência E eu voltar Pra sua vida Ah, minha boca Tá naquela fase Beijo queira Só sentindo o gosto De língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo Clicando no vermelho Que rejeita Suas tentativas De me achar na carência E eu voltar Pra sua vida Suas tentativas De me achar na carência E eu voltar Pra sua vida Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Portão Segura essa pedrada Menina Eu falei Bárbara Lins Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Desce uma gelada Desce uma gelada Desce uma gelada Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Eu amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não me faz Mas quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor Tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto Do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Portal do Arrocha .com.br O site oficial do Arrocha Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Eu amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não me faz Mas quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto Do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Quem perde é quem traz Quem perde é quem traz Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Diz que me ama, coração não reclama, fígado que apanha De novo eu me envolvi, mas eu não vou me iludir Já tô preparada, o chifre vem logo na esquina Já tô sem maquiagem, quando choro eu viro coringa Pra curar essa ferida, há somente uma saída É beijar sua boca, ir direto pro livro E vem outra pessoa, eu levo mais um tiro E repete o ciclo, é levantando e caindo É beijar sua boca, ir direto pro livro E vem outra pessoa, eu levo mais um tiro E repete o ciclo, é levantando e caindo Eu falei, Bárbara Lins, aqui a sofrência é garantida Portal Tudo Arrocha Diz que me ama, coração não reclama, fígado que apanha De novo eu me envolvi, mas eu não vou me iludir Já tô preparada, o chifre vem logo na esquina Já tô sem maquiagem, quando choro eu viro coringa Pra curar essa ferida, há somente uma saída É beijar sua boca, ir direto pro livro E vem outra pessoa, eu levo mais um tiro E repete o ciclo, é levantando e caindo É beijar sua boca, ir direto pro livro E vem outra pessoa, eu levo mais um tiro E repete o ciclo, é levantando e caindo Sofre, pareidora, sofre, sofre Agora quer o coração que tu deixou na merda Nem se eu tivesse outro reserva Agora quer de novo a minha língua na sua boca E bem, nem se eu tivesse outra E eu queria tanto ver a gente junto Mas o que tu queria era todo mundo Porque tu foi me perder Porque Porque tu não me amou Porque tu só me usou Enfim essa saudade onde tu merece Eu não sinto mais em colo de moleque Porque tu não me esquece É que eu queria tanto ver a gente junto Mas o que tu queria era todo mundo Porque tu foi me perder Porque tu não me amou Porque tu só me usou Enfim essa saudade onde tu merece Eu não sinto mais em colo de moleque Porque tu não me esquece Porque tu não me esquece Enfim essa saudade onde tu merece Enfim essa saudade onde tu merece Eu não sinto mais em colo de moleque Porque tu não me esquece Eu não sinto mais em colo de moleque Eu não sinto mais em colo de moleque Eu não sinto mais em colo de moleque Não me impede Pra ficar Eu não sinto mais em colo de moleque Terminando a nossa história Eu não sinto mais em colo de moleque 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 Saindo com alguém, mas sou inútil Ninguém tem o seu jeito, teus carinhos, teu calor Só você, amor, me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby E eu queria tanto nesse instante ter você Só pra te dizer que eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Vazou um vídeo Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Vazou um vídeo Sofre com a negona, sofre, sofre, vá para a luz E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi, eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos, safados Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos, safados Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira E só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Aguenta coração Aguenta coração Dói ter que controlar a vontade doida De te ligar Dói ter que apagar a foto pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouvir perguntas do tipo E aí, cês tão junto ou não tão? Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém Acordar sem ninguém E a noite pra Rode novo Contar da minha vida Encharcada, bebida e volta Pra casa louco Não é fácil ser solteiro Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou Namorou Um ano e pouco Um ano e pouco Dormir com alguém Acordar sem ninguém E a noite pra Rode novo Contar da minha vida Encharcada, bebida e volta Pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou Namorou Um ano e pouco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou Namorou Um ano e pouco Aguenta, coração Aguenta, coração Dói ter que controlar A vontade doida De te ligar Dói ter que apagar A foto Pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouvir Perguntas do tipo E aí Cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores Nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém Acordar sem ninguém E a noite pra Rode novo Contar da minha vida Encharcada, bebida e volta Pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou Namorou Um ano e pouco Um ano e pouco Dormir com alguém Acordar sem ninguém E a noite pra Rode novo Contar da minha vida Encharcada, bebida e volta Pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou Namorou Um ano e pouco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você namorou Namorou Um ano e pouco Nunca fui boa nisso Nem sei se eu já amei Eu nunca durei mais de uma semana com alguém Com você eu durei E durei mais de um mês Quase apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei Perambulei por bocas Eu borrei batom e arranquei roupas Tentei ser vida certa Mas sou vida louca Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarra em ninguém Você querendo o amor E eu querendo sim É que o coração que você se amarrou Não se amarra em ninguém, ninguém Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarra em ninguém, ninguém Você querendo o amor E eu querendo sim É que o coração que você se amarrou Não se amarra em ninguém, ninguém Com você eu durei E durei mais de um mês Quase apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei Perambulei por bocas Eu borrei batom e arranquei roupas Tentei ser vida certa Mas sou vida louca Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarra em ninguém Você querendo o amor E eu querendo sim É que o coração que você se amarrou Não se amarra em ninguém, ninguém Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarra em ninguém, ninguém Você querendo o amor E eu querendo sim É que o coração que você se amarrou Não se amarra em ninguém, ninguém Alô Rogério, aquele abraço Alô Rogério, aquele abraço Em nome de Juca Produções Prepara o coração que essa maltrata, viu? Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre ter O que o corpo faz A alma perdoar Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois que acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora Que a mão só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois que acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora Que a mão só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Que quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Estava tudo bem Deixa eu amar mais uma vez Deixa eu sentir esse teu cheiro É só você que me faz bem E te perder eu tenho medo Deixa eu te amar mais uma vez Deixa eu sentir esse teu cheiro É só você que me faz bem E te perder eu tenho medo E te perder eu tenho medo Essa distância Essa distância que maltrata a sua voz Que me acalma Essa cama tão vazia Por perto eu te queria Como fui estragar Algo tão lindo Algo tão lindo assim Vem Deixa eu te amar mais uma vez Deixa eu sentir esse teu cheiro É só você que me faz bem E te perder eu tenho medo Deixa eu te amar mais uma vez Deixa eu sentir esse teu cheiro É só você que me faz bem E te perder eu tenho medo Deixa eu te amar mais uma vez Deixa eu sentir esse teu cheiro É só você que me faz bem E te perder eu tenho medo Deixa eu te amar mais uma vez Deixa eu sentir esse teu cheiro É só você que me faz bem E se perder eu tenho medo Sofre, panecona, sofre, sofre Tá difícil, mas vou tentar Ser sincero com você Vida de DR eu não quero mais ter Já tentei, mas não fui capaz De pôr um fim De poder viver em paz Vivendo de status nas redes sociais Morando juntos, mas estamos separados Não fazemos mais amor há muito tempo A gente esfriou A gente esfriou Vai ser melhor pra nós dois O nosso clima tá mais frio que portar de geladeira Não é brincadeira não O nosso amor perdeu desejo até no colchão Vai ser melhor pra nós dois O nosso clima tá mais frio que portar de geladeira Não tem conversa não Não tem conversa não O nosso amor perdeu desejo até no colchão Tá difícil, mas vou tentar Ser sincero com você Vida de DR eu não quero mais ter Já tentei, mas não fui capaz De pôr um fim, de poder viver em paz Vivendo de status nas redes sociais Morando juntos, mas estamos separados Não fazemos mais amor há muito tempo A gente esfriou Vai ser melhor pra nós dois O nosso clima tá mais frio que portar de geladeira Não é brincadeira não O nosso amor perdeu desejo até no colchão Vai ser melhor pra nós dois O nosso clima tá mais frio que portar de geladeira Não tem conversa não O nosso amor perdeu desejo até no colchão O nosso amor perdeu desejo até no colchão O nosso amor supervision, entãopra de geladeira O nosso amor surrounds, se É o que você quer maisimistro até no colchão O nosso amor perdeu, então unser amor conheceu até no colchão Obrigado.